Dani, eu posso ter uma maldição de viúves? Aí eu pergunto, como assim? Bom, minha mãe ficou viúva muito cedo, minha avó ficou viúva muito cedo, minhas tias ficaram viúvas muito cedo e eu fiquei sabendo que também minha bisavó. Sim, isso pode se repetir. Mas Dani, tem como parar isso? Claro que tem! Sim, Constelação Familiar Sistêmica. Então, novamente aqui me apresentando, eu sou Daniela Pires, coach consteladora, influenciadora digital aqui em Constelação Familiar e também sou comunicadora da Rádio Vibe Mundial. Por que eu trago tudo isso aqui para vocês? Tudo tem jeito. Se tem esta maldição da viúves, pode ser que a gente, ao abrir o campo da Constelação Familiar, vamos ver que você está conectado lá atrás a uma história ancestral que não foi vista. De repente, uma ancestral matou o marido e escondeu toda essa história, então todas ficam viúvas em prol daquele homem que não foi visto. Gente, tudo isso são suposições. Ou as mulheres dessa família sofreram demais na mão dos maridos, então eles morreram e aí passaram a morrer cedo o marido bom para que elas também fossem penalizadas por aquelas que tinham marido ruim. Gente, tudo isso acontece. Se você gosta desse assunto, se inscreva aqui no canal. Toda terça-feira e algumas vezes de quinta-feira tem live de atendimento aqui no canal. E aí você assiste e participa! Venha! Venha!